A frente parlamentar mista que vai buscar a ampliação dos serviços hospitalares na região da Foz do Rio Itajaí foi oficialmente instalada e realizou pela internet a primeira reunião. 11 municípios integram a região, incluindo Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo. O deputado Ivan Nats é o coordenador da frente. Nós identificamos dentro da estrutura hospitalar custeada pelo estado de Santa Catarina um grande vácuo, um grande espaço na micro região da Anfri. Fundamentalmente nos municípios de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Esses municípios estão completamente desassistidos de uma estrutura hospitalar que seja custeada pelo estado. Hoje, o Hospital Ruta e Cardoso é um hospital que atende toda a região, mas é custeado exclusivamente com recursos da Prefeitura de Balneário Camboriú. Inclusive, existe um sequestro mensal de valores junto ao governo do estado para custear despesas do Hospital Ruta e Cardoso. E o objetivo da frente, então, é encontrar uma alternativa de construção de uma estrutura hospitalar que seja custeada exclusivamente pelo estado de Santa Catarina para atender essa micro região da Foz do Rio Itajaia Sul, na Anfri. A reativação do Hospital Santa Inês, instalado em Balneário Camboriú e fechado desde 2016, foi uma das possibilidades levantadas durante a reunião. Nós encontramos, dentro desse debate, uma forte corrente que defende a reabertura do Hospital Santa Inês. É uma estrutura hospitalar que funcionou durante muito tempo e que foi desativada com a abertura do Ruta e Cardoso. Quando o Ruta e Cardoso nasceu, era para ser um hospital ambulatorial. E o Santa Inês, um hospital de referência. Acontece que o Santa Inês foi desativado e o Ruta e Cardoso acabou herdando a estrutura de referência, de urgência e emergência e até de serviços hospitalares regionais. Então, a demanda foi maior do que a estrutura. Então, a região, efetivamente, encontraria o caminho mais favorável na abertura do Hospital Santa Inês. Esse é o desejo que eu sinto que convergiria para agradar toda a sociedade ali do entorno de Balneário Camboriú. O presidente da Associação dos Municípios da região da Foz do Rio Itajaí participou da reunião e falou sobre o assunto. O Hospital Santa Inês, ele é debatido, como falou a secretária Carmen Zanotto, há mais de um ano. Mas naquele período, se tivesse realmente efetivado, iniciado a demanda para realizar as obras, hoje a gente estaria com o Hospital Santa Inês. E, novamente, a gente bate na mesma tecla de iniciar o Hospital Santa Inês, a reforma e a possibilidade de reabrir o Hospital Santa Inês. Tem que reabrir, tem que ir lá fazer o levantamento, já existem levantamentos para isso na ANFRE, a ANFRE já tem isso aí. A coordenadora da CIR, a coordenação da CIR já tem esse levantamento. O pessoal da saúde da ANFRE já tem esse levantamento, o que custaria, principalmente, equipamentos e as demandas para reabrir, pelo menos as unidades que precisam, que hoje têm condições de abrir ali no Santo Inês. A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, também participou do lançamento da frente. Assumo o compromisso, acolho o presidente Ibanates, as demandas, e encaminho para a gente já saber tudo aquilo que já estava em andamento com relação ao Hospital Santa Inês. Eu me lembro que lá atrás, no começo da pandemia, houve uma tentativa de a gente reformar aquele hospital, e ele serviu como um hospital de enfermaria COVID. Isso acabou não acontecendo, mas vale a pena os estudos, com certeza absoluta, para a gente apoiar e ajudar a organizar os hospitais da região nas suas referências e contra-referências. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto